É o Valentino Bravo, rapaz, mais uma nossa, não estourou, não esquece E virou hit nacional, tá todo mundo escutando Fazendo a dancinha, ando tirando e colocando Se você não aprendeu, eu vou te ensinar DJ toca o solinho que a festa vai começar Quero todo mundo fazendo Vou faz o vapo, vapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o vapo, vapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o vapo, vapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o vapo, vapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Eu achei cara nacional, é mundial É o bebê diferente, papai Pra lá que eu parei dando comissão E virou hit nacional, tá todo mundo escutando Fazendo a dancinha, ando tirando e colocando Se você não aprendeu, eu vou te ensinar DJ toca o solinho que a festa vai começar Tá faz demais essa coreografia Vou faz o vapo, vapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o vapo, vapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Vou faz o vapo, vapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o vapo, vapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca É mais rua do bebê Eu falei tiquitó, que tem que respeitar, papai Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Tchau, tchau